Eu inventei esta moda e não reparei no defeito Inventei ela chorando e sofrendo daquele jeito Um caboclo apaixonado nunca faz nada direito Coração que só padece faz morada neste peito Meu coração foi vencido e mesmo assim ele reage Vou matar quem não me ama, quem mora nesta paragem Eu mato ela e me mato, pois eu tenho esta coragem Viver sendo desprezado a vida não tem vantagem Mandei fazer na Europa e não demora pra vir Um revólver de pratina e o carro é de marfim E duas balas de ouro, duas vidas vai ter fim Uma bala é pra ela e a outra vai ser pra mim Gosto tanto desta ingrata, mas ela não me quer bem Eu mando carta pra ela e resposta pra mim não vem Eu mato ela e me mato, vai ser o jeito que tem Ela não pode ser minha, não vai ser de mais ninguém Vou matar quem não me ama, quem não quer ser meu tesouro Com um tiro silencioso, sem barulho e sem estouro Dei tantos presentes a ela durante o nosso namoro E agora por despedida eu vou dar bala de ouro E agora por despedida eu vou dar bala de ouro